Música Ao passar pela velha porteira Senti minha terra mais perto de mim Emoção, eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho Rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo, meu querido povo Por dia deixei Música Que surpresa pro eu me aguardar E ao ver a fazenda todo transformou Quase todo ali se mudaram E a velha colônia de Zé Capimão Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam Os homens passaram Eu envelheci E você, minha velha porteira Também não estar como agora deixei Seus morões pelo tempo ruídos No solo caído Também encontrei Já não ouço as suas batidas Seus tristes regidos Lembranças que me trazem Corteira Na realidade Você é a saudade Do tempo da infância Que não volta mais Música Ótimo E hoje pesquisa Tão de manteiga Eu acho que é isso Eu acho que é bom Tão de manteiga Obrigado.